Hoje o nosso decore traz uma grande tendência que são os sofás com chés. Como assim? Isso é tendência? Já se usa há muito tempo? Você vai entender o que eu quero dizer com tendência. É uma nova leitura, uma maneira nova de você ambientar o seu ambiente com a nossa queridíssima designer de interiores, Maybi Tasquete. Querida, eu mencionei a questão de uma tendência porque a gente poderia dizer que é uma leitura diferente. Isso mesmo, Nelinha. O mais bacana desse estilo de estofado, quando tem uma chese, que é o prolongamento do assento, ou quando tem um canto, que já vira uma sumiê, é que vocês podem utilizá-lo tanto numa sala de estar, quanto numa sala de TV, porque ele tem conforto e sofisticação ao mesmo tempo. Então, esse modelo que a gente está sentado aqui, primeiro, gente, olha o detalhe do pé dele, da base dele. É uma base em madeira, é uma base mais delicada, elevada. O detalhe do braço, que é um braço curvo. E o diferencial. Então, ele tem um canto e uma chese, que é um prolongamento. Então, dá pra pessoa sentar no canto, dá pra pessoa sentar aqui, dá pra pessoa sentar e esticar as pernas. Então, ela vai ter o conforto, a sofisticação e a beleza. Tudo num único modelo. Esse modelo, o que a gente está falando? Já aquele outro modelo, ele não tem um canto. Ele tem os assentos com a chese, que é esse prolongamento que dá pra pessoa esticar as pernas. E bacana também a gente falar, Lelinha, que a gente consegue mudar. Ah, eu quero colocar a chese do lado esquerdo, do lado direito. Quero fazê-lo menor, fazê-lo maior. Enfim, a gente consegue se adequar pro seu ambiente. E uma coisa super bacana também, que eu notei, Maybi, é que ele, bom, tem todos esses detalhes que você mencionou, mas ele vira, se você for receber mais pessoas, ele vira um... Só essa parte aqui já é um sofá, digamos assim. As pessoas podem sentar ali na ponta, enfim, na hora de receber os amigos, você acaba tendo, além do próprio sofá do assento que você tem aqui, você tem mais esse espaço aqui, que é um espaço grande pra acomodar pessoas, até de repente como apoio. Isso, Lelinha, é um apoio pra você acomodar uma bandeja, um livro, não só desse modelo, mas do outro modelo também, que o assento já tem o prolongamento do braço, que serve de mesa. É essa questão da funcionalidade sem perder o charme, Lelinha. Até porque esses dois modelos, eles têm um diferencial que tá super em alto, que é a questão dos braços. Braços finos e os braços curvos, Lelinha. Eu notei que de um lado eles têm o braço, do outro não tem. É, na verdade, assim, esse modelo de um lado tem o braço, do outro tem um prolongamento de um braço com as almofadas que servem de encosto. Então dá tanto, se você tirar as almofadas, dá pra você apoiar o braço, se você colocar as almofadas, dá pra você encostar as costas. E no outro, um lado tem o braço, braço de fato, e no outro lado tem o prolongamento do assento, que serve de mesinha, Lelinha. É a questão da multifuncionalidade, né? É isso que é o mais bacana. É hoje em dia você ter ambientes que ao mesmo tempo, que são lindos, charmosos, descolados, são funcionais. Exatamente. Então eu vou aproveitar pra fazer o convite, pra vocês virem conferir pessoalmente essas duas opções e outros modelos de estofados que nós temos aqui na Castelo Móveis Decorações. Com certeza vocês serão muito bem atendidos e iremos te auxiliar com o maior prazer. Estamos localizados na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212, e nos acompanhem também na nossa fanpage no Facebook e no nosso Instagram. Tira a gente que se aplode. Tira a gente que se aplode. Tira a gente que a gente que se aplode.